Música Segunda-feira, 30 de junho, este é o Jornal Litoral. A Norte Litoral TV acompanhou os principais momentos de São Pedro durante o fim de semana. O Mercado Municipal ofereceu no sábado ao almoço uma sardinhada a todos que passaram pela Praça Marquês de Pombal, numa iniciativa com o apoio da Prochefe. Sim, claro, é uma das festas mais populares da nossa cidade e estamos sempre presentes. Sim, exatamente, é um caldo verde, a base é tradicional, mas tem o meu cunho pessoal, a minha interpretação pessoal. Adicionei mais alho, mais cebola, que dá um toque mais contemporâneo, a couve do caldo verde cozida à parte, para que se mantenha verde e fresca e foi esta a minha interpretação pessoal do caldo verde. No sábado à noite, estivemos em direto do bairro da Matriz, entre as 9 da noite e as 4 da manhã. Acompanhámos em direto a exibição do grupo Módulo 6 e de todas as ruscas dos bairros da Pófua. Música No domingo, dia de São Pedro, transmitimos o encontro de ruscas em direto do estádio do Varcim. A transmissão de todos os eventos foi feita para todo o mundo e milhares de imigrantes puderam seguir a nossa emissão. Em final de festa, uma grandiosa sessão de fogo, de artifício, fechou o dia de São Pedro. Esta segunda-feira, dia 30 de junho, marca o lançamento mundial do filme documentário Aurora. Da autoria de Mariana Mesquita, este é um filme de final de curso dedicado à campeada do mundo de atletismo Aurora Cunha. O filme tem a curiosidade de ser realizado pela filha da atleta e de estar a participar em diversos festivais de cinema internacionais. Música 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 Foi o Jornal Litoral. Já sabe, toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Música 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 Música